Galera, a Box School está com uma super promoção. Para qualquer compra no site de duas peças ou mais de vestuário, seja ela moletom ou camisa, dois moletons, duas camisas, um moletom e uma camisa, o frete é gratuito para qualquer lugar do Brasil. Corre lá e confere em www.boxschool.com.br. O assunto escolhido para hoje é como ter mãos fortes, como fortalecer seus punhos. Galera, dentre muitas importâncias de ter as mãos fortes, ter a pegada forte, na luta agarrada, no grappling, é interessante você ter, para você ter as puxadas fortes, as pegadas mais firmes, para você poder fazer as trações do seu oponente ou até mesmo estabilizar algumas posições, tanto para lutas com kimono ou sem kimono. Na luta de trocação, nas lutas em pé, boxe, muay thai, a importância de você ter um punho forte, ter bastante força na mão, você conseguir fechar mais a sua mão. Quanto mais bem fechada, quanto mais apertada você conseguir, maior vai ser a densidade da sua mão. Consequentemente, maior vai ser o impacto, mais duro vai ser esse golpe. A gente pode fazer uma comparação aqui entre uma folha de papel, você jogar uma folha de papel aberta ou você amassar e compactar o máximo possível e jogar essa mesma folha de papel, ela vai ter um alcance muito maior e consequentemente um impacto muito maior. Então, é a mesma coisa se tratando das mãos. Quanto mais bem fechadas, maior será a sua contundência. Então, vejamos o seguinte, com a luva de boxe, a gente tem uma dificuldade, ela não te possibilita fechar a sua mão por completo, ela deixa a mão semi-cerrada. Então, é muito interessante que você tenha as suas mãos bem fortes, suas digitais com bastante pegada, para que você possa fechar o máximo possível a luva de boxe, para que você possa ter maior contundência e também preservar o máximo possível a sua mão. Porque você bater de mão aberta, a mão mole, além do seu golpe sair sem potência, você ainda corre o risco de lesionar a sua mão. Porque a gente tem uma infinidade de ossos e pequenas articulações na mão. Então, é muito interessante você ter com ela bem firme e bem estabilizada. Por isso a importância de ter a sua mão bem fortalecida. Uma maneira muito simples de você estar fazendo exercícios para fortalecer a sua mão é com esse aparelhinho aqui, Hand Grip. É um aparelho muito simples, você pode carregar até mesmo no seu bolso, levar para o seu trabalho. Você pode fazer isso em inúmeras atividades no seu dia, sem atrapalhar. E com esse aparelhinho existe uma infinidade de exercícios que você pode estar fazendo. Eu vou mostrar algumas variações que vai pegar de maneira diferente os músculos da mão e você vai poder variar as intensidades. De muitas maneiras que eu posso estar fazendo esse exercício, eu vou estar executando aqui em três séries de dez repetições. A mais básica seria simplesmente pegar ele com o polegar apoiado e apertar e relaxar. Apertar e relaxar. Lentamente, não tenha pressa. Quanto mais lento, melhor a qualidade do exercício. Então, eu vou ficar fazendo ele aqui devagarinho. Perceba que eu estou trabalhando a minha mão e meus dedos. O polegar está passivo aqui, só apoiando aqui. Está ancorado e não está fazendo o exercício. Eu posso depois virar ele ao contrário e pegar e trabalhar apenas o meu polegar. De maneira isolada. Agora, a minha mão aqui e meus dedos estão dando firmeza, ancorando a outra haste para que eu possa estar trabalhando com o meu polegar. e muda a variação, muda a pegada. Caso eu seja muito forte, o que não é o meu caso, eu posso colocar ele mais na ponta dos meus dedos e tentar fechar, porque eu não consigo. Então, mas caso seria, caso eu fosse muito forte, bem com a pontinha dos dedos, eu estaria fechando ele, a maneira de eu estar variando a intensidade. Eu, como não consigo, eu tenho que pegar um pouquinho mais para dentro e fazer essa força. Mas você, com o tempo, com o fortalecimento, eu estou precisando fazer, por sinal, conseguiria fazer esse movimento aqui. E, caso o aparelho seja de baixa intensidade, baixo peso para mim, eu tenha, vamos colocar aqui hipoteticamente, que você aí tenha muita pegada de mão, muita força, você pode isolar a dupla de dedo, polegar, o indicador com o polegar, fazer o exercício. Quanto mais próximo da mola, mais pesado fica. Quanto mais para a ponta da haste, mais leve. Então, você tem uma infinidade de variações de intensidade e formas de executar. Só para o polegar, só para o dedo, isolando os dedos de dois em dois. Então, fica bem bacana e você pode fazer da maneira que for mais confortável, repetindo aí três séries de 10, cada maneira de executar. Beleza, galera! Espero que vocês tenham gostado dessa edição sobre o fortalecimento das mãos. E você encontra esse aparelhinho disponível no mercado, em diversos sites de artigos esportivos, a um preço em torno de R$ 40,00. Um valor um tanto caro para a simplicidade do aparelho. Nós da Box School estamos disponibilizando ele a um preço extremamente camarada. Então, confere lá em www.boxschool.com.br e garanta já o seu. Por hoje é só e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti